Olá amigos e clientes de Itapira, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Garcia e quero ajudar você na realização da sua casa própria. Você que tem um lote paga todo mês, nós da Construção União vamos fazer um financiamento habitacional para você através da Caixa Econômica Federal, onde iremos quitar o seu lote e liberar o dinheiro para a sua construção. Quer saber mais como funciona? Entre em contato pelos números que estão na descrição do vídeo, que eu estou à sua disposição. Construtora União, você sonha, nós realizamos!